E se você sonha em começar 2021 com muito dinheiro no bolso, preste atenção nessa notícia. As apostas para os sorteios especiais da Mega Sena da Virada já podem ser feitas nas casas lotéricas em todo o país. E também pela internet. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio estimado para essa edição é de 300 milhões de reais. Como nos demais concursos especiais, o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar a faixa principal de 6 dezenas, o prêmio será distribuído entre os acertadores da segunda faixa, de 5 dezenas, e assim por diante. De acordo com a Caixa, o valor do prêmio principal este ano está estimado em 300 milhões de reais. Valor que, caso aplicado na poupança, renderia no primeiro mês mais de 347 mil reais. Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante e torcer. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa 4 reais e 50 centavos. O apostador também pode aumentar as chances de ganhar adquirindo os bolões que são comercializados nas lotéricas. Na Mega Sena, os bolões têm preço mínimo de 10 reais. Clientes com acesso ao Internet Banking em Caixa podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos. No ano passado, quatro apostas feitas em São Paulo, no Mato Grosso e em Santa Catarina, dividiram o prêmio de mais de 304 milhões de reais. E cada sortudo recebeu pouco mais de 76 milhões. E a cultura derir asforceções. E aí